Ainda na região nordeste, um acidente em Padre Paraíso, também no Vale do Jequitionha, matou uma pessoa e deixou outra ferida. Repare nesse vídeo gravado por uma câmera de um circuito de segurança. O furgão de cor branca passa na pista abaixo a BR-116 no perímetro urbano. Uma carreta baú está estacionada e aparentemente não há problema algum com o motorista do furgão. Por outro ângulo, da mesma câmera, o trânsito de veículo segue normalmente. Só que, de repente, o furgão sobe no canteiro e bate em uma placa de identificação de cor verde. O carro ficou com a frente destruída ao atingir também a canaleta. Esse acidente aconteceu no início da tarde de hoje. A vítima que sobreviveu foi socorrida pelo SAMU e a outra que veio a óbito no local foi levada para o IML de Teoflotone. O corpo foi levado para o IML de Teoflotone, cerca de 100 quilômetros do local do acidente.